Ai, irmão, dai. Ai, tá o que que é? Ai, cãibra, tá doendo demais de 10, cãibra. Brincar, brincar, brincar. Vamos agora. Ai, 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 cãibra, cãibra. Já teve cãibra, Diego? Muitas vezes é muito ruim. Já teve cãibra, Cass? Nossa, tô com uma intrusiva agora. Deixa de ser mentiroso, nem perna tu tem, rapaz. Nós viemos aqui pra Rua de Campo Grande Cariacica pra fazer um teste social, aliás, uma pegadinha. Vamos dizer que Cass tá com cãibra. A gente arrumou duas pernas e dois pés pra ele, falso. E vamos ver a reação das pessoas. Quando o Diego chegar perto e dizer, ajuda aqui, ajuda aqui, que ele tá com cãibra. Mas as pernas são falsas. Deixa minha perna pra cima, por favor. Ai, tá doendo. Tá doendo, digo, ai. Puxa a perna pra cima pra mim, a partir de aqui, ó. Aqui, ó. Puxa pra cima, por favor. Isso, levanta pra cima. Sai. Pegadinha, moça. Fernanda, tudo bem? Parabéns por você ter ajudado a pessoa que liga a terceira que você imaginava que era. Que legal, né? Atitude bonita sua. Parabéns. Viu? Bom, Joutinho, você pode levantar minha perna pra mim? Dê o cãibra aqui agora, véi. Só levanta pra mim pra cima. Levanta pra cima, pô. Valeu, irmão. Obrigado. Parabéns, cara. Ajudou uma pessoa sem saber que a pessoa era deficiente. Isso aí. Parabéns. Como é seu nome? Joelson, parabéns, viu? É doendo. Ai, 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 ai. Ai. O que é que tá acontecendo aqui? Ai, cãibra. É cãibra? Ai, cãibra. Cãibra, me ajuda aqui, moça. Estica pra mim. É cãibra, me ajuda aqui, me ajuda aqui, me ajuda aqui, por favor. É doendo. Me ajuda aqui. Ai, vira, vira, vira. O que é? O que eu faço? Ai, tá doendo. Aonde? Aqui, ó. É cãibra aqui, moça. Me ajuda aqui. Me ajuda aqui, me ajuda aqui, por favor. Ai, puxa. Segura aqui, segura aqui. Vamos puxar aqui. Vamos puxar. Calma. É só pra mostrar pras pessoas que tem que ajudar as pessoas, mesmo sem saber que elas são deficientes. E você fez isso. Parabéns. Como é seu nome? Alessandra. Alessandra, para. Tomou um susto? Eu também, porque eu sinto cãibra, então eu sei que é massageado. Eu vim pra massagear, pelo amor de Deus. Parabéns. E é ruim mesmo. Cãibra é ruim demais, né? É horrível. Parabéns, viu, Alessandra? Boa. É cãibra? Demais, não tô aguentando não, velho. Me ajuda aqui, pessoal. É cãibra aqui, ó. O que eu faço aqui? Devagar, devagar, devagar. Nossa, mãe do céu. Ai, devagar. O que aconteceu, menino? Ai. Tá com cãibra aqui. Me ajuda aqui. O que eu faço? Vamos puxar aqui pra ver se funciona. Vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Puxa. Vem cá, vem cá. Ai. Ô, velho. Olha, meu irmão. Olha aqui pra mim. Olha aqui pra mim. Como é o seu nome? Denilson, parabéns. Você ajudou uma pessoa que nem deficiente era, sem saber que essa pessoa é deficiente. Não, mas eu ajudo, meu. Parabéns. Ai, cãibra, amor. Me ajuda aqui. Me ajuda aqui, cãibra. Cãibra, cãibra, cãibra. Cãibra, me ajuda aqui. Me ajuda aqui. Me ajuda aqui, me ajuda aqui, me ajuda aqui, por favor. Me ajuda aqui. Me ajuda aqui, irmão. Por favor, é cãibra aqui, ó. Olha onde quer. Tá dando embaixo. Vou dar massagem aqui. Cãibra, 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 cãibra. Ai, o que eu tô dando de gozão, caramba. Não, tá dando? Tá dando demais, demais. Caramba, o que eu faço? Tá dando demais. Estica o pé, estica o pé lá. Estica o pé. Me ajuda aqui, irmão. É cãibra aqui. 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 Tá bom assim? Ai, tá doendo, tá bom. Tá doendo? Tá doendo, moço. É que é cãibra. O que eu faço aqui? Ai. Caramba, não tô montando não, velho. Tá doendo demais. Não, tá dando. É cãibra. Ai, estica, estica. Ai. Cãibra, cãibra. Como é que eu faço? Cãibra. Tá dando cãibra. Puxa, puxa, puxa. Cãibra, cãibra. Ei, meu irmão. Obrigado por você ter ajudado uma pessoa que nem deficiente é e você foi lá e ajudou. Só que ele é deficiente. Se fosse deficiente, você ajudava o dobro, né? Sim, com certeza, a gente, pô, eu estudo educar com física, nós educadores físicos, a gente... Pô, parabéns, é isso aí, Renan. Qual é o seu nome? Renan. Renan, parabéns, Renan. Valeu. Valeu, cara. Câmbra forte aqui, ó. Me ajuda. Ai. Ai, mexe. Me ajuda aqui, moça. É Câmbra, Câmbra. Câmbra, Câmbra. Tô aguentando de pra não ver. Câmbra forte demais. Ai. Tem que me ajudar aqui. Ai, tá doendo. Ai, ai, ai. Tô aguentando mais não. Câmbra, me ajuda aqui, me ajuda aqui. É Câmbra, Câmbra. Câmbra, como é que eu faço? Como é que eu faço, moça? Aonde? Aonde? Me ajuda aqui, puxar. Me ajuda aqui, minha filha. É verdade. É Câmbra, moça. Vem aqui, vem aqui. Me ajuda aqui. Como é que eu faço essa massagem? É o quê que a senhora falou? Ai, que susto! Ai, que susto! Tudo bem com a senhora? Agora me matou mesmo. Agora me matou, senhora. Quero é que a senhora caiu na pegadinha. É aí. Aqui mesmo, tá doendo aqui. Aqui? Me ajuda aqui, moça. Me ajuda aqui. Tá doendo. Caralho, não tô aguentando de gol, velho. Tá doendo aqui, senhor. É Câmbra, é Câmbra, é Câmbra, é Câmbra. É Câmbra. Câmbra. Aqui, segura aqui. Gato amostrado. Ajuda, ajuda, ajuda aí. Você tá com dor. Ai. Você tá com dor. Demais. Você tá com dor. O cara tá com dor. Me ajuda aqui, moça. É Câmbra, vê aqui, ó. É Câmbra, é Câmbra, é Câmbra. É Câmbra, é Câmbra. Puxa, puxa, não. Puxa aí, puxa, puxa, puxa. Puxa, puxa, puxa. Eu sabia que ela era tão dura, pegou ela. Não, brincadeira. Olha aqui, olha aqui. Parabéns a você. Eu quero lhe dar um parabéns por você ter ajudado uma pessoa. Mesmo sem saber que ela era deficiente. Parabéns. Viu? Muito legal a reação das pessoas ajudando. Agora o susto foi grande, né Câmbra? Foi, foi demais. Deu cada reação um pouco. Diego virou ator profissional. Essa foi a pegadinha das pernas falsas da Câmbra do Câmbra. Como tu as pernas? Não, eu não as pernas. Deixa eu embora.